Mano, mano, mano! Ativem o sininho de notificações e se inscrevam no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo, cara! O que vocês estão esperando pra se inscrever? Não tá inscrito ainda? 3, 2, 1... Pronto! Já era pra estar inscrito! Salve, parceria! Suave na nave! Eu sou a Pepe e tá começando mais um vídeo para o meu canal. Roda a vinheta! Gente, como vocês puderam perceber aí no título do vídeo, hoje eu vim trazer uma playlist de funk mais dança, parte 4. Então eu espero muito que vocês gostem, porque eu sei que vocês adoram playlist de funk. Então, se você quer ver mais playlist de funk com dança aqui no canal, deixa o like, que a meta de likes é 150 likes. Isso mesmo, uma meta bem alta, porque vocês batem todas as metas e eu fico muito contente. Então, essa vez a meta vai ser um pouquinho maior. Então, mete o dedo no like aí. Se inscrevam no canal também, para a gente chegar a 5 mil inscritos até o final do ano, gente. Vamos lá, ajudem eu, por favor. E me sigam no Instagram, arroba tia.pepe, que eu vou deixar aqui enorme para vocês. Me sigam lá e vamos conferir o vídeo. Primeira música da playlist, MC Jerry Smith, Menina Brava. Segunda música da playlist, MC Tim e Alex, Novinha, você é uma flor. Novinha, você é uma flor. Fim do cabrão, se não for. Amarelo lembra ouro. Ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Fica com você até o fim. Terceira música da playlist é uma música um pouquinho antiga, mas que eu amo, que é MC Livinho, Vai Sentando e Não Para. É o Díger Pereira, original. Vou chegar perto Só pra ver ela dançar Só pra ver ela dançar Só pra ver ela dançar Vai sentando e não para 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 Próxima música da playlist é da Ananda Vai, vai tomando Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida E vai Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá Parar de tomar conta da minha vida E vai Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Próxima música da playlist é MC Bella, Verdades Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta Te considerei demais Como minha melhor amiga Tantos momentos legais A gente passou Tu és de nova cidade A amizade acabou Agora eu quero ver O que vai sair contigo E deixei a melhor música Na minha opinião Por último Para fechar com chave de ouro É da Tainá Costa Aquecimento da Tainá Costa Chama, chama as suas amigas Mas só a que gosta Chama as suas amigas Mas só a que gosta Pra fazer o aquecimento Com a Tainá Costa Pra fazer o aquecimento Com a Tainá Costa Vai, 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 vai Desce, 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 desce E rebola, sobe, sobe, sobe Empina, empina de costa Desce, 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 desce Meu Deus, gente Que calor é esse Gente, eu sei que eu não danço muito bem Eu sou zero para dançar Eu danço bastante dura Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí pelo meu esforço Gente, estou morrendo de calor Está muito calor aqui Então não se esqueçam Deixa o like, se inscreva no canal E é isso aí Um super beijo E até o próximo vídeo Maoi